Salve guys, que quem fala? É o Lucão e hoje mano, trazendo mais um vídeo e hoje mano, é arena dupla, é trouxe eu e Vini, fala aí Vini E aí? Eu não tava preparado pra isso, vai ser assim mesmo E mano, não saiu meu áudio, desculpa aí viu galera, mas eu coloquei, fiz uma ediçãozinha da hora, coloquei uma musiquinha, pá, enquanto eu tava farmando Beleza? Coloquei só os melhores momentos assim, pra não ficar muito enjoado, ficar muito, sei lá, muito grande o vídeo Então é isso mano, desculpa aí por não sair o áudio, é nóis, fiquem com a partida, tamo junto Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é nóis? Então não O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?